Volta com o Balanço Geral, hora da venda é nossa, deixa eu dar um abraço na Simone Pinto, que a gente não lê as mensagens dela, não é por mal, Simone, chega muito, a gente não consegue ler todas. Grande abraço, Simone Pinto. Eu tenho uma lista também pra fazer outro dia, Samuel, de pessoas que mandam mensagens, aí eu vou ler assim os nomes e mandar um beijo coletivo. A Stephanie de Porto Alegre manda um beijo pra minha mãe, Mariana Becker, tá dado o beijo aí. Tem alguém de aniversário, a Adriana de Gravataí, tá de aniversário, parabéns. Parabéns. E Samuel, tu sabe o que é uma pessoa xiliquenta? Xiliquenta, que tem xiliques. Xiliquenta, que tem xilique. Que tem xilique. Tem uma cantora que é ó, conhecida por ser xiliquenta por aí, Samuel. É a Paula Fernandes. E adivinha o que ela fez nos bastidores de gravação? Teve um xilique. Teve um xilique e brigou com o fã clube, Samuel, aí não. E você não pode perder hoje o capítulo de... Gênesis! Gênesis, bota aí. Gênesis, bota aí. E Samuel, tem outra coisa que o pessoal não pode perder também, além de Gênesis. Não pode deixar de fazer, que é nos seguir nas redes sociais. Arroba Record TV RS Oficial lá no Instagram. Isso mesmo, Samuel. Um beijo bem rapidinho. Tem mais mensagem aí, tu também? Eu quero mandar um beijo pra Cristina Della Vega, que me mandou mensagem. Cristina Della Vega, não é chique, hein? E pra Raquel, que é mãe da Ed Kelly, nossa colega. Raquel, querida, mãe da Ed Kelly, querida. Beijão pra vocês. Ó, eu tenho mais beijos pra mandar, Samuel. Então, a listinha aqui, ó. Pro Clayerton de Gravataí, pra Soeli de Oliveira, pra Lourdes Irene Krug, pra Mariana Delpino e pra filha dela, a Manuela, de Caxias do Sul, pra Elaine Lima, o Marcinho da XJ, o Newton Ferreira de Moraes, o Siduel Rosa, a Janete Celina, Vlair Dias, Sandra Rodrigues, a Mari Gley, a Sandra e a Mãe, a Isabete e a Silvana Bates, tô em dia agora com os recados. Conseguiu, tô em dia com os beijos agora. Tá, ô Samuel, tem mais mensagem? Tem mensagem aqui, tem mensagem. Manda um beijo pro meu sobrinho Gabriel, que tá de aniversário hoje. É a Vani de Guaíba, tia do Gabriel, que tá de aniversário, o gauchinho hoje, que legal, maravilha. Parabéns, parabéns. A Carla, aqui de Porto Alegre, também. Ah, não assisto o programa todos os dias, adoro. A Hora da Venenosa é a Carla do bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, Zona Leste, em Porto Alegre. Abraço pra todo mundo que mora por lá também. O que mais nós temos de recado aqui? Ó, Samuel. Qual é essa música? Vamos, 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 vamos. Alessandra, Alessandra, de Eldorado. Abraço pra Alessandra, de Eldorado. Vai, Samuel, vai. Agora eu aprendi a dançar aqui. Vai, faz um passinho, um passinho. Ah, ó, vai. Isso aí, Samuel, ó. Vai, Samuel, muito bom, Samuel. Agora com outro pé. Agora com outro pé, vai. Ó. Muito bom, Samuel. Pé esquerda, mas difícil. Samuel, você é um ótimo aluno, Samuel. Estou muito orgulhosa de ti. Muito orgulhosa. Obrigado, obrigado. Samuel, vamos encerrar dançando, então, hoje. E o pessoal de casa fica agora com... Bela Aventura! E tem mais, seis da tarde, tem o Cidade Alerta, com o Voltaire Lamezon Porto. E na sequência, o Rio Grande Record com a Simone Santos. Ficamos por aqui. Tchau, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto